E aí, seus voados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Heart. Rapaziada, mano, hoje é o seguinte, velho. Vocês estavam com saudade da minha intro? Mano, pra eu falar, às vezes eu tô fazendo, às vezes eu não tô fazendo. Eu quero ver o que vocês estão gostando. Demorou? Já deixa nos comentários aí. Porque hoje, mano, é um dia muito feliz da minha vida, mano. A minha vida inteira é um dia, tipo, sensacional, tá ligado? Eu acabei... Ó, se liga. Eu acabei de mostrar o quadro pros meus amigos. Que, mano, ficou incrível, tá ligado? Meu novo quarto. Só que olha o que está por vir agora, mano. Ah, com certeza você já sabe, né? Porque tira e tira e tira e também, já viram o que se trata o vídeo. Mas é isso mesmo, mano. A minha cama nova, rapaziada. Eu vou em busca da minha cama nova hoje. E eu já tenho, assim, um lugar pra ir. O Gui me passou o contato da onde ele comprou a cama dele. O Gui vai lá comigo e meu pai também. Pai, tá feliz, mano, por mim? Porque você sabe que eu dormia... A sua história de... De cama? Cama é pior que existe. Não, não é pior. Em casa, Léo, vamos pensar que você tinha... Você nunca teve cama, você tinha cama. Mas você gostava de dormir no sofá. Eu dormia no sofá, mano. Em casa, eu dormia no sofá. Verdade. Mudou pros meninos. Dormia no sofá. Mano, você tem que comprar um sofá, Léo. Mano, seguinte, rapaziada. Eu nunca tive uma cama, certo? De cano. De cano? De cano. Rapaziada, eu nunca tive uma cama, tá ligado? É... Na outra casa antiga, eu dormia num sofá. E eu gostava de dormir no sofá porque meu quarto era muito style. Tipo assim, eu gostava do meu quarto que tinha um sofá porque... Mano, você chegava no meu quarto, você não deitava, você sentava. Mano, meus amigos chegavam no meu quarto. Meu quarto era o quarto que o povo se reunia porque tinha um sofá. Nem na nossa sala tinha sofá, entendeu? Então eu tinha um sofá no meu quarto, eu dormia no sofá. Era, tipo assim, todo dia, mano. Eu dormia no sofá porque eu gostava. Meu quarto era style e eu gostava demais. Só que agora... Gui, esse contato que você me passou da sua cama... Hoje você vai dormir gostoso, mano. Mano, hoje eu vou. Você tá falando do sofá, eu lembro quando eu já passava das três da manhã e a gente fazia reunião. Sim. Você queria dormir porque o sofá era a sua cama, não é? Isso, os caras ficavam no meu sofá, mano. Você ficava assim, ó... Sai do meu sofá. É tipo isso, mano. Mano, vamos parar de enrolação, vamos lá buscar as camas. Porque, velho, tá tudo certo. Senta pela última vez na sua cama, sentura, mano. Ai, ai, ai. O legal da minha cama é que parece que tem alguém dentro. Tipo, você senta. Senta aí de novo, Gui. Vamos ver. Aí, ó. É porque a mola... Não fala mal da minha cama que eu vou dar de presente pra alguém. Não, ela é estranha. Eu só vou comprar uma cama melhor. Não é estranha. Desgramado. Minha cama... Pai, para de falar mal da minha cama. Gui, ó que louco, mano. Não, meu pai fala isso, mano. Sabe por quê? Ele tem a cama king size desse... Não, a dele é... A cama, tá ligado? É o pai da minha cama. Isso. Entendi. Essa cama é boa. Mas é que quando viu a do Gui, você achou que ela não é a mais boa. Isso, isso. Rapaziada, sem mais enrolação, mano. Eu vou partir agora em busca da minha cama nova, mano. Eu vou mostrar onde que eu vou comprar, tudo certinho. Vou gravar um mega vlog. Boquinha, você que não viu meu quarto, mano. Acabei de gravar o vídeo. Sério? Aham, meus amigos verem no meu quarto. Tá da hora, hein, mano. Curtiu? Você colocar uma TVzinha aí e não fazer a noite de cinema, hein. Você não viu a TV que eu vou comprar. Não, você vai ter que ver. 249 polegadas? É muito top. Só que hoje eu vou comprar uma cama, mano. Vai vir uma cama nova. Você sabe a história de cama. A gente já ficou altas noites sentado no meu sofá na outra casa. Sentado no seu sofá. Sabe o que você faz? Coloca a sua cama lá. Hã? Lá no cantinho. Hã? E essa aqui pra mim. Ah, tá. Mano, eu acho que eu vou dar essa cama aqui pro meu irmão de presente. Felipe não tem, né, pai? Olha só, mas o Felipe vai amar essa cama. É, então. Eu acho que eu vou dar pro meu irmão, mano. Eu acho que é de família. Não acho que ele dá. Você gostava de dormir num negocinho apertado, o Felipe tá dormindo apertadinho. Meu irmão tá no sofá, igual eu. Só que lá na casa da minha mãe. Entendeu? Aquele sofá do Léo lá, ela... O meu sino não dá prejuízo. É, mano. Nós é top. Ô, vamos chegar de rolação. Não, 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 não. O cara tá quase fechando já. É, viado. Mano, eu vou aí. O quê? Olha a cara do Alex. Meu sino dá prejuízo. Meu sino não tinha nem cama. Mano, não precisa nem comprar, né, pai? Você vai lá comigo? Eu vou. Eu tô nessa. Tá bom? Alex, eu não saque. Essa semana a semana eu tava conversando e o Alex falou um pouquinho. Arruma alguma coisa pra eu fazer aqui que eu não aguento ir mais pra loja. É uma terapia. Fica aqui com o seco. Eu não achei de ideia nova, mas ele falou, não, eu vou dar uma missão pra você. Vamos embora, velho. Vamos embora aqui. Mano, esse povo aqui... Mano. Tá ficando a sair do meu quarto. As coisas ficam normais de novo, ó. Tipo, nossa, meu quarto é muito style, mano. Tipo, acaba o barulho, né, não? Ah lá, mano, meu quarto que style, mano. Que bonitão. Mano, vamos partir antes que não dê pra comprar minha cama. Tomara que dê pra comprar cama hoje. Meu amigo, faz tanto tempo que eu não ando com você, né, bebê? Meu Deus. Rapaziada. Que louco. Meu amigo. Nós estamos chegando, hein. Rápido demais. Meu amigo, chegamos rápido demais, mano. Seguinte. Chegamos aqui na Multicomfort, mano. Onde que eu vou comprar o meu colchão, tá ligado? Eu vou mostrar a loja pra vocês. E, mano, se liga com o tamanho da empresa, meu parceiro. Mano, vamos entrar que eu já vou mostrar qual que é o colchão que eu vou pegar, mano. Rapaziada, olha o tamanzão do... Mano, olha o tamanho da empresa, filho. O bagulho é grande. Mano, Camaro é lindo parado. Meu amigo. Mano do céu. Chegamos, Gui. Chegamos. Foi aqui que você comprou o seu? Foi, mano. Na hora que você senta no colchão, você vai falar assim... É essa que eu quero, mano. Sério, mano. Sério. Deixa eu só ver. Bom, acabei de chegar aqui. E, velho, olha esses colchões, tá ligado? Tipo, é isso que eu tô falando, mano. Misericórdia. Meu Deus do céu. Gui, qual que é o seu, mano? De qual desse daqui você acha que eu comprei? Chuta mais ou menos. Um, dois, três. Mano, só por... Peraí, segura a... Mano, o dia que eu dormi na cama do Gui, rapaziada, eu me apaixonei. Eu me apaixonei de verdade. Então, é o seguinte. Mano, só de sentar, eu já vou saber. De verdade, vamos ver. Mano. Amorão, eu acho que deve ser uma densa. Deixa eu ver a outra. Senta aí, senta aí. Vamos ver se é a outra. Ah, não é essa. Certeza? Não é essa. Olha, certeza. Não é essa aqui. Então, senta naquela ali. Não, não é, Gui. Senta na outra. Vamos ver. Não, não é essa, mano. Essa aqui é a outra. Essa aqui, ó. É a primeira, nego. Mano do céu, Gui, é essa aqui? Deita, deixa. Fica à vontade, mano. Nossa, Gui. Olha isso aqui, mano. É essa aqui que é a sua? É, essa mesmo, mano. Nossa. É a mais gostosa. Sério mesmo. Nossa. Não acredito, mano. Olha, rapaziada, olha o tamanzão da grossura do colchão. Gente, olha isso aqui, mano. É muito colchão, mano. É muito... Olha o tamanho aí, velho. Isso aqui é maior que minha parede do quarto. Isso, porque assim, esse pezinho aqui, ele é o pequenininho. O meu pezinho é maior. Ele é tipo esse aqui de tamanho. Nossa. Então, pra mim subir, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Ah, não, eu quero um pé pequeno, não quero pular na cama, não, na hora de subir. Eu quero... Ai, eu quero. Nossa, mano, olha. Mano, que cama é essa, filho? Que... Eu vou comprar essa cama aqui, você nunca vai se arrepender. Porque você sabe que, mano, você já dormiu comigo 10... Mas essa cama aqui é muito grande. Tipo assim, eu... E dá pra gente cortar ela. Cadê? Eu tenho menor, nego. É, eu quero o tamanho da sua. Essa aqui é igual a sua, só que é muito grande. É. Não vai caber no meu quarto. Ela é muito grande, na verdade. Grande pra caramba. Nossa. A minha, ela é ao contrário, tá vendo? Tipo, tá vendo que ela é pequena... Ela é grandona de assim, só que ela é pequenininha de assim? Sim. Tipo, a minha, ela vai ser maior de assim e menor de assim. Isso, eu quero essa. Que é o tamanho certo. É, mano. E aí, rapaziada, mano? Olha o colchão. Mega colchão. Mano, pra vocês é um vídeo de colchão. Pra mim é a realização de um sonho, filho. Eu não sei, tipo, aonde vocês costumam dormir. Imagina você melhorar aonde você dorme 30 vezes, 50 vezes mais, tá ligado? É isso que eu tô falando, mano. É melhorar o seu sono. É disso que eu tô falando. Tipo assim, eu acho que a maioria de vocês, meus inscritos, mano, vem numa base de família igual eu. Que, mano, tem um sonho de ter um canal no YouTube, que tem um sonho de ter uma casa da hora, de ter um sonho de ter uma cama da hora, que tem um sonho de, mano, ter uma câmera legal. Sabe, eu acho que o sonho sempre tem que ter, mano. Se você parar de sonhar na vida, não tem porquê, não tem sentido da vida, tá ligado? Você sempre tem que viver com uma meta de vida sonhando. E, velho, essa meta pra mim hoje, mano, é comprar uma cama. Tipo, de ter uma cama. Porque o meu sonho de fazer um quarto perfeito pra mim, já fiz. Só que isso aqui faz parte. Faz, mano, é uma junção, um conjunto. Ô, pai, eu tava falando da rapaziada dessa cama aqui, mano. Você que não viu ainda, deita nela pra você ver. Seria tipo uma dessa, só que menor. É menor que essa? É, tem que ser um pouco menor pra caber no quarto. Nossa, Léo, parece que ele já vem com cobertor. Ela é grande, né? Nossa, mano. Curtiu, pai? Se o cara, ele pode fazer o que quiser da vida, ele relaxa. Relaxa, né? Ele pode carregar a caixa, pode fazer nada igual eu. Ó, agora faz o seguinte, e deita nessa aqui, ó. Nossa, que gostosa. Não, sério mesmo. Deita nessa aqui. O Alex deita na minha cama, vê se ele vai descobrir qualquer coisa. Nossa. Não, se for, eu acho que é aquela lá, Gui. A primeira? Essa aqui, ela é gostosa. Por que o cara faz isso? Não é piscina? Deita nessa aqui. Essa aqui eu acho que é ortopédica. É um pouquinho mais... Ela é mais bonita? Tipo, ela é médio. A minha cama, eu acho que é assim. A sua cama é assim, né? Só que eu gosto assim. Quer dizer, igual aquela. Mano, eu gosto dessa cama, por quê? Ela é molinha. Aí sabe o que eu me sinto? Mano, eu já, né, Gui? Que eu não namoro. Mano, eu me sinto... Mano, você é mancada. Eu me sinto abraçado pela cama, mano. É que eu me abraço ela, eu me abraço. Nossa. Tem vontade de estralar. Não, Léo, é da hora, né? Ah, mano, aí. Quer dormir na loja, Léo? Você quer dormir na loja? A gente deixa dormir na loja. Não, mano, eu quero levar essa cama pra minha casa, velho. Não sei, mano. Parece que todo lugar que eu for, se é carro, eu aperto o pneu. A cama, eu aperto a borda. Ué, é coisa de pai, Léo. É, pai é pai, né? Rapaziada, seguinte. Já escolhi a minha cama, tá ligado? Ali, ó. É a mesa do patrão. Mano, pedi desconto pra ele, né? Que se não tiver desconto, não tem dinheiro pra pagar. Então, mano, eu vou ali conversar com ele. Vou deixar o Gui gravando aí. Só que lá, aquele papo de negociação, Gui. Se ele não tem desconto, já sabe, né? É isso aí. Mano, vai pra cima dele. Fechou? Fechou. Mano, rapaziada, já tá feito o contrato aqui. O contrato é recibo, pedido, nota. É ordem de serviço. Mano, eu já escolhi o colchão. Teve desconto. Amens. Mano, tô falando. O patrão aqui é o patrão, mano. Esse é o cara. Mano, nervoso. Dá pra levar pra casa hoje, já? Assim, agora? Dá pra levar? Vamos agora. Agora? Vamos lá. Mano, tô impressionado, amigo. Mano, vai ser o colchão já na minha casa. Vou levar agora. Ai, mano, eu tô feliz pra caralho, viado. Você não tem noção, mano. É a cama. Dormi no sofá. O Thiago me deu a cama. Agora eu comprei uma mega cama. Você não tá entendendo. Você tá entendendo que eu tô entendendo? Mano, quer ajuda pra levar o colchão? Vamos, é pesado, hein? Mano, eu vou pegar já o colchão. Meu amigo. O colchão pesado, a pica. É pesado. Mano, eu gosto de fazer isso. Sabe por quê? Que depois eu vou dormir bem. Mano, ainda bem que vocês colocaram o caminhãozão aqui. Porque se fosse pra levar... Segura aí, segura aí. Seguro. Meu amigo. Tá, bicho, igual o tamanho do caminhão. Quero ir dentro desse caminhão aqui. Vai, mano. Nossa, tá levando o colchão pra casa, caralho. Ah, pica. Boa. Ah, não. Eu quero subir aqui. Ah, Manu. Nossa, que louco, viado. Nossa, mano. Olha o meu colchãozão, moleque. Ah, não acredito, mano. Ô, Gui, mano. Nervoso o colchão, mano. A melhor coisa que você fez da sua vida foi com o que você saiu, mano. E a cama? Tem que pegar a cama? Tem que trazer a parte de baixo só. É, mano. Vou pegar. Ah, esse aqui é bem mentira, leve-se. Oh, menino chorão. Meu amigo. Mano. Mano, eu tô feliz pra pega, mano. Vocês não dão noção, porque esse colchão vai pra casa hoje. Nego, eu vou falar. Hoje eu vou dormir com você. Ideia. Sério. Nossa, mano. Nossa, demorou, Gui. Fechou. Nossa, mano. Só faltou uma TV no meu quarto. Eu vou comprar a TV também. Vou pegar a TV do meu pai hoje pra assistir um filme, velho. Nossa, fechou, mano. Vamos embora. É só fechar agora? Nossa, partiu, moleque. Qual o tamanhozão do caminhãozão? Meu amigo do senhor, meu Deus. Mano, já vamos partir. Caminhãozão vai na frente. Camarão vai atrás. Ah, moleque, mano. Tô feliz pra caralho, viado. Eu tô comprando o meu colchão aqui, rapaziada. Na Multicomfort. Seguinte, seguinte. Eu falei que eu comprei o colchão aqui e vocês dê o desconto. Deu. Quem vier por mim vai dar desconto também? Tem desconto especial. Não, na moral, porque... Tem. Tô falando. Falou que veio pelo Léo, vai ter um descontinho especial. Mano, demorou, ó. Vamos levar lá? É nóis, bora. Meu amigo. Gui, tô feliz, moleque. Você não tá ligado, moleque. Eu tô querendo dar um... Você vai me bater no... Gui, eu não tenho namoro. Não, eu vou arrebentar o seu de anote. Sai fora, né? Brincadeira. Mano, eu tô com o colchão, fi. Ah, agora eu tô com o colchão, moleque. Tá maluco, fi. Vamos partir, mano. Isso aí é um presente? É um presente. Joga, joga. Presente. Eu gosto de... Mano, isso aqui é o quê? Protetor de colchão. Protetor de colchão? Tem que usar, mano. Não. Porque o colchão é branquinho, mano. Nossa, eu tenho presente já, mano. Ganhou, fi. Tem travesseiro também? Que aí, eu já tô pedindo já. Já tá dando presente. Tem travesseiro? Tem, vamos arrumar um. Vamos, vamos. Dois. Dois. É, um pra mim é pro cê, Gui. Deixão, fi. Não, eu tô falando pro cê. Não. Ó, vamos. Tiago Reis. Tiago! Tiago, eu comprei a cama, moleque. Comprei, mano. Mano, na moral, tio, eu já já tô aí. Mano, já já eu vou mostrar a cama pros meus amigos. Meu Deus do céu, filho. Meu Deus. Vamos partir pra casa. Vamos partir que eu tô muito empolgado. Meu amigo. Vamos, pai. Vamos. Mano, acho que eu tenho que correr. Por quê? Não, porque eu não compro. Parece que eu tô mais ansioso que você, Léo. Mano, eu tô... Mentira, a sua alegria tá top, Léo. Sério. Não, claro. Mano, você é louco, velho. Gui. Oi, bebê. Bora. Mano, tamo indo. Meu Deus, mano. É agora. Mano, já tamo indo pra casa, tá ligado? Já tamo, tipo... Mano, daqui a pouco esse colchão vai tá lá no meu quarto. Tá ligado? É tipo isso, mano. Aí, ó. Que louco, moleque. Mano, mano. Vamos. Vamos lá no caminho pra ele, pai. Eu tô sentindo que é uma carga preciosa, Léo. É, mãe, nós estamos escoltando. É, mãe, parece que você escota, né? Rapaziada, chegamos em casa. Meu amigo. Se liga na mercedona do Renan. E, pai, pega a chave lá na frente que eu tenho que abrir o cara do portão. Acabou de chegar já. Valeu. Rapaziada, acabou de chegar. O caminhãozão. Ali, ó. Meu amigo. Quer uma ajuda? Tá. Vou, né? Tá pesado. Aí sim, hein? Deixa eu ajudar você. Aqui. Vamos passar aqui. Aí. Vamos levar já. Ah, agora é a parte do colchão, rapaziada. Deixa a bexiga com a que eu vou pro chão. Deu um crupi. Vai tá a bexiga, não passou nem na porta. Mano, meu colchão tá em casa, moleque. Meu amigo. Aqui, ó. Ai, que difícil, mano. Pesado. Mano, vamos subir as escadas, vamos estar lá. Eu vou fazer o seguinte. Vou tirar a minha cama que tá lá no quarto, que eu esqueci de tirar. Não vai dar pra colocar duas camas, né? Então, mano, vou lá tirar a cama do quarto. Você meio que já vai fazendo os seus aperitivos aí. Seus preparativos. Preparativos para a nova cama. Fechou? Demorou. Vou lançar as coisas rápidas. Meu amigo. O que você vai se fazer dessa cama? Ah, tia. Eu vou dar ela pro meu irmãozinho, eu acho. É muito boa o que você comprou? Mano, é muito boa, tia. Ó, ó, levanta ela. Levanta essa cama. Levanta. Levinha. Mano, você ia ver a minha, tia. Você teria visto passar nesse carro. Ainda bem que eu não vou ajudar a trazer pra cima. Vai. Não vou, minha escossa já era. É pra essas coisas, né? Tá vendo, né, Gui? Mano, essa cama aqui foi boa quando durou. Mas, mano, vai vir uma cama muito melhor aqui agora, moleque. Ah lá, mano. Tiramos a cama. Ó, fez até um eco. Eco! Mano, vai vir a cama aqui, mano. Vai vir uma maneira tão grande, tia. Uma cama desse tamanho assim. Ah, deve ser gostoso, hein? Mano, vai ser nervosa. A minha é dura, dura. É uma delícia dormir. Então, tem gostos. É. A sua é meio que ortopédica, né, meio dura? É, mano, eu já não gosto de ir muito mole, porque senão eu já tenho escoliose um pouco. Aí eu já fico... Ah, não, mano, eu gosto. Sabe o que eu gosto? A cama do Gui, mano, me abraça assim. É, a cama do Gui é maciozinha. É, mano, eu comprei igual. A minha é se você pular, do jeito que você pular, você se quebra. Tum, é duro, mano. Nem amassa. A minha é, mano, é... Mano, molinha. Ô, moto aqui. Vou pegar os bagulho lá dos caras. Mano, é pesado, velho, é pesado. Meu amigo. Ó, já tirei a cama. Ó, top, hein? Aí sim, hein? Aí sim. Aí sim, hein, Léo? Agora vai ficar top. Mano, vamos instalar. O estradeceiro já tá aqui, Léo. É, já tá na posição. Ô, Léo. Opa. E o tamanho, você quer mais alto ou mais baixo, mano? Mano, não sei, não faço ideia. Vamos ver agora isso aí. Porque tem que dar pelo menos no tamanho do espelho, não pode subir. Não, não vai subir, pai. Não tem como subir, não. É, vai ficar... Né, não, né, não. É que se subir é beliche, né? O cara quer dormir perto do ar. Perto do ar-condicionado, tá ligado? Mano, seguinte. Mano, chegou a grande hora. É, a parte mais gostosa é o... É o plástico. Então... Ô, foi tão bonitinho do jeito que ele fez. Ele só deu um cortinho, tirou por cima. Ele tá cortando o bagulho inteiro. Meu amigo. E aí, vai, vai. Puxa esse lado com os bíceps. Aí, vai. Vou levantar que eu puxo, então. Aí. Aí, moleque. Quer ver não ficar no dente, hein? O que que ele faz agora? Quando a gente vai colocar os pezinhos. Vou colocar o colchão na real aí embaixo, mano. Então, vamos no seguinte, ó. Vamos trabalhar na equipe. A equipe A, eu e ele vai colocar os pezinhos. A equipe B, busca o colchão. Demorou. Deixa que nós... Acho que ele aguenta, né? Será que ele aguenta? Você tem que aguentar o colchão, né? Será que aguenta, menino? Não sei se eu aguento, mano. Você tem grande? Aí, ó, viu? Vamos lá, vamos lá. Ó, o pai traz, né? Tá vendo, né? Ficou bom pra nós. Ficou filé, né? Deixa os caras com o peso lá. Vamos subir o pezinho aqui. Ah, mano. Chegou o colchão. Rê, olha o tamanhão do colchãozão. Eu dormi com você essa noite, Léo. Rê, o Gui também vai. Todo mundo quer dormir comigo. Nasceu um vendido. Não, ele foi lá comigo. Você pode se mentar, mano. Você vai dar um... Ó, é o seguinte. Eu pago o dobro que o Léo pagou se você botar essa cama no meu quarto. Tá feito, mano. Eu pago o triplo, então, que já tá aqui. Vai ficar aqui, vai ficar aqui, então. Eu pago... Não, não, vai ficar aqui. Quatro vezes mais, mais o ao jantar hoje. Ah, não, pode pagar. Leva lá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pode levar, mas tem que pagar mesmo. Depois dá uma... Tadinha, que eu compro outro daí. É, não, 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 não. Eu tentei. Mano, na moral, coloquei os pezinhos lá, ó. Ficou top, hein? E agora só falta deitar tudo aqui. Esse colchão aqui, assim, né, Léo? Foi, mano? Foi foda, mano? Não, ainda bem que eu tô feio. Renato, tô feio. Não, só de ver, eu já tô cansado. Nossa, uma parte mais gostosa, né, Léo? Que é, mano? Nossa, mano. Nossa, viado. Nossa, é difícil também. Eu vou sujar pela primeira vez o colchão. Não, fila da mãe! Sujei. Tá maluco? Ah, Renato. Fizou no cocô do Rambim. Parece que eu abri errado, não abriu? Você tem que tirar o lá com carinho, Léo. Não, eu quero arrebentar. Não, Léo, você tem que tomar cuidado, né? Com carinho, depois você arrebenta. Não, tem que arrebentar. Não, viado, com mais calma, Léo, com carinho. Pô, que difícil. Olha aqui o meu colchãozão, viado. Ah, é do outro lado, burro. Ih, essa parte não é aqui, você se deu. Aqui é a parte de baixo. Aqui é a parte quebrada. Olha, e foi justamente o que eu fiz, ó. Não pise. Nossa. Tá fora ainda aí, Renato. É, não é pra pisar mesmo. Acho que pisar deu bagulho. É agora. É agora. Mano, cê tá forte, hein? Ai, meu Deus. Quebrou, sei lá, acabei de arrumar. Ai, tá aí, Dino. É boa, mano? Mano, não, não. Ai, o que eu quebrei? Quebrou não. É, meu celular. Olha, quebrei no meio da tela. Mano. Olha, vou parar a cama, não, por favor? É, a cama é minha, sai fora. Não, 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 tá com isso. Eu não vou cair da cama, não, mano. É alta. Mano, que cama top, velho. Nossa, eu vou fazer um teste aqui de amortecimento. É boa? Bom, que é gostoso. É, mano. Mano, na moral, se ele tomou banho, sai da minha cama. Tira a mão da minha bunda, Léo. Sai da minha cama. Tá cheirosinho. Correio, depois se você vai dormir na minha cama, você toma banho. Nossa, que eu achei aqui, velho. Pega outro travesseiro. Ah, tá aqui, ó. Mano, na moral, ah, mano, era tudo que eu queria, mano. Na moral mesmo, uma cama top no meu quarto, com a TV top no meu quarto. E daqui a pouco, é que não tem TV ainda, né? Uma cama já tem. Ai, mano, olha que rumo do quarto ficando. Quer dormir comigo hoje? Dá licença pra gente fazer um negócio aqui, velho. Vocês tem o momento de vocês. A gente vai testar essa cama, viu? Não. Ele vai gritar. Dá uma olhada, a gente vai dar licença pra vocês. Tem o momento de vocês. Nossa, tá vazando uma cara aqui, cara. Mano, eu tô relaxado, velho. Não quero nem acabar o vídeo. Quero ficar aqui agora pra sempre, mano. Mano, que top, velho. Vai, então, a dia sua lá, mano. Ô, cama nova é outra coisa, velho. É, mano. Vai dormir melhor. Mas vai, ó, pra você. Mano, fala pra você, rapaziada. Que cama louca, velho. Tô feliz, mano. Na moral mesmo, porque... Ela é macia, ela é uma cantinha abraça, velho. Parece que eu não tenho morado, comprei um colchão, fiquei mais feliz. Abraça eu. Sério, velho. Tô felizão mesmo. Rezinho. Mano, top, velho. Curtiu mesmo? Mano, você sabe que eu, na outra casa, dormindo no sofá, com um monte de bagulho. É, dormindo aqui, você pode não ser. É mesmo, mano. Apertado, né? Olha aqui, amor, que eu consegui pra gente, ó. Bem maior. Você pode ficar do lado de lá e do lado de cá, quando eu brigar. Tem espaço no meio. Não sei o que ele tá falando, velho. Olha, eu e ele já tá até conversando aqui. Então, mano. Então. Pera um desse tipo de ganho. Mano, é meu, é meu. Rapaziada, a cama nova aqui no meu quarto, mano. Eita porra. Você quebrou aqui. Pega aqui, Renato. Mano do céu, você é louco, velho. Olha só a minha cama, gente. Olha eu ali. Mano, na moral, velho, que cama muito louca. Ela é macia, gostosa, me abraça, deliciosa, meu amigo. Que cama. Quem é? E aí, curtiu? Não vai fazer igual o Renato, não. Ficar pulando na minha cama, que eu já x-pia daqui. Não, não pula, não. Mano, ela vai deitar com tanto gosto. Ela abraça você, Renato. Meu Deus do céu. Não, é boa demais. Vontade de derrubar refrigerante. Não, 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 não. Vontade de derrubar refrigerante nela? Não, 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 não. Mano, você tá me enganando aí. Você não precisa tomar guaraná, não? Pelo amor de Deus. Nossa, Leandro, você quer dormir aqui. É, todo mundo quer dormir comigo hoje. Será que as meninas vão dormir comigo bem? O quê? Você só pensa nisso, né, Léo? Só pensa nisso. É, é famoso. É, esse não, né? Não, não. Não? Sou casado, irmão. É. Famoso Zé Preolim. Famoso Zé Preolim. Podia pagar a janta hoje, né? Ah, sabe o que você... Olha o tanto de... Olha só hoje que eu comi um no quarto. Uai, cinco mil numa cama dessa. Ele não vai pagar um jantar de 70 reais? Não, não foi tudo isso, não. Não, mas jantinha no seu quarto, né, Léo. Hã? Mas jantinha no seu quarto, né? Não, eu tô maluco. Sai de x pra dar uma cama. Pra comer coisa no meu quarto? Vou fazer um monte de comida japonesa aqui. Não, 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 não. Vamos lá no meu quarto, eu vou pagar a janta pra nós. Vamos lá. Isso. Vai, vai, então, pagar a janta pra nós no seu quarto. Mas só não tem um colchão desse. Não, pelo amor de Deus. Nem, 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 tem esse colchão aqui, ó. Seu Bilzinho, para de ir. Tá com falta de... O pinte é no cio. É o pitbull. Ah, é, Zé. Rapaziada, mano. Eu amei a cama. Gostou, Renan? Nossa, sei lá, tem uma camada de espuma macia aqui, né? Isso, mano. Nossa, ela é muito macia. Eu tô falando pra vocês. Nossa, ela é muito boa, velho. Não, mano. O seu quarto ficou top. Mano, tem uma galera aqui pra ganhar o quarto. Meu amigo. Nossa, o seu quarto ficou bonito, hein, mano? É. Vamos lá, vamos lá, Bruno. Não, sente. Dá uma sentada. Não, mas sente devagar. Gasta muito. Olha, mano. Nossa, mano, é boa, hein? Nossa, gente. Gasta muito fazer isso? Gasta pelo menos uns 500 reais? Uns 500 reais? Gasta. Por parcela, né? Rapaziada, mano. Eu vou fazer o seguinte. Se você também quiser um colchão, tá ligado? No primeiro link na descrição do vídeo vai estar o Instagram da Multicomfort, tá ligado? É o melhor lugar pra você comprar seu colchão, mano. Eu comprei o meu lá porque pra mim foi muito barato. E eu consegui parcelar também no cartão. Foi uma coisa bem da hora que eles trabalham. E se você falar que ainda veio por mim, mano, eles vão dar desconto. Então, mano, se você for precisar de um colchão, chama eles lá. Demorou? Eles entregam na sua casa. Tudo de bom e do melhor. E eles, tipo, colocam. Você não precisa fazer nada, filho. Eu só queria fazer porque eu queria fazer porque rasgar a embalagem é comigo mesmo, filho. Eu tô aqui pra isso. Tem coisa melhor, coisa nova, né? Tem que rasgar a embalagem. Isso, mano. Ó, mano, primeiro link na descrição vai estar lá. Multicomfort Gazin. Mano, tamo junto? Tamo junto. Brigadão, nego. Valeu. Ó, de verdade. Ó, se você é uma casa, você é realizou um sonho. Quem for lá tem um desconto, hein? É. Falar com ele pelo olhar tem um desconto. Se você é realizou um sonho meu, é a mesma coisa que você comprar de um cara amado. Mano, que bom, cara. Tipo, o meu carro, tá ligado? Fiquei muito feliz, mano. É, sonhos diferentes, né? Isso, sim. Mas que realiza. Isso. Mano. É. Ai, que desiste isso. E a sua cama? Não, sai daí. Sua cama é mista. Não vem, não. Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Se você gostou da minha nova cama, já deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E agora vamos aguardar chegar a minha TV. Que quando a minha TV chegar, a minha TV chegar... Mano, ela é tão fina. Que ela, mano, é uma agulha, assim. É o tamanho de uma nota de cem reais. É tipo isso, mano. É muito fino. Então, mano. Valeu. Falou. Fui. Tchau, 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 tchau.